O presidente francês Emmanuel Macron despediu-se de 2019 com uma mensagem em que insistiu na necessidade da reforma do sistema de pensões, a mesma que está por detrás da onda de contestação e da greve que dura há quase um mês. Esse foi um dos pontos focados nesta mensagem de ano novo. A reforma das pensões com a qual me competi e que está a ser levada a cabo pelo governo vai ser levada até ao fim. Porque se trata de um projeto de justiça e de progresso social com as organizações sindicais e patronais que quiserem participar, peço ao governo de Edouard Filipe que abra uma via para um compromisso rápido no respeito dos princípios que acabo de educar. A contestação ao projeto de lei sobre as pensões vem fechar um ano particularmente complicado para Macron, que a meio do mandato enfrenta também os coletes amarelos. Neste último dia do ano, o movimento juntou-se em Paris naquela que é a 59ª semana consecutiva de protestos.